O volante Vitor Carvalho renovou o contrato com o Coritiba até dezembro de 2020. Ele tem 20 anos e a gente veio aqui no CT conversar com ele rapidinho antes do treinamento para saber um pouquinho sobre o significado para você, né Vitor, dessa renovação aí com o Coxa. Bom, eu fico muito feliz em renovar meu contrato por mais três temporadas. É uma satisfação imensa para mim. Eu fui criado aqui nas categorias de base do Coritiba, então essa renovação foi muito importante para mim. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória com a camisa do Coritiba. Você chegou no Sub-15? Exatamente, eu cheguei aqui em dezembro de 2011, quando eu tinha 14 anos e daí fui para a primeira competição já em 2012, em janeiro, que foi Vitorantim. A gente teve uma experiência ótima lá, fomos campeões brasileiros. Foi um título inédito para o clube, foi muito bom. E desde lá eu trabalhei bastante, me dediquei muito, passei pelas categorias Sub-15, Sub-17, 18 e 20 e graças a Deus a gente teve a oportunidade de estar aqui no profissional e tenho trabalhado bastante para que quando a oportunidade aparecer eu possa agarrá-la. Quem também renovou o contrato com o Coritiba foi o lateral esquerdo Léo, do Sub-20 Coxa Branca. Ele mandou um vídeo para a gente lá de Goiânia, onde ele estava disputando o campeonato brasileiro da categoria. Confere aí. Fala, Nação Fiverde, beleza? Aqui é o Léo, lateral esquerdo da equipe Sub-20. Estou aqui em Goiânia, por isso que a Jac não está aqui me entrevistando. Estou dando uma passada aqui para falar um pouco da minha gratidão e orgulho de ter meu contrato renovado com o clube por mais de três anos. Cheguei no clube com 13 anos, então o clube que me fez crescer como homem, como pessoa, como atleta, como profissional. Então eu sou muito grato, estou muito feliz para o clube apostar mais de três anos em mim e só tenho a agradecer mesmo. Estou muito feliz que eu possa continuar anos e anos aqui no clube, que me faz muito feliz. Então muito obrigado a todos que torcem por mim e pelas torcidas maravilhosas dessa nação, que sou muito grato por ir nos Jogos da Base e espero logo estar no profissional com vocês me assistindo lá, com o ponto inteiro votado. Beleza? O volante Tomás, do Sub-17 Coxa Branca, tem 16 anos e assinou seu primeiro contrato profissional com o Coritiba. Como é para você, Tomás, que tem este sonho de viver a carreira de jogador de futebol, ver agora concretizado um contrato com o Coritiba? Para mim é uma alegria muito grande. Acho que na semana que eu fui comunicado que isso iria acontecer, foi o melhor presente realmente da semana. Espero dar o meu melhor e que eu faça muita alegria para a torcida Coxa Branca. E aí